Aplausos Isto está a ser um espetáculo muito bonito! É do melhor que eu tenho visto! Do melhor quer dizer, é razoável! Vá lá, fraquinho! Mas gostei muito deste do número do vendedor de fruta! O que eu me ri quando ele disse Olho, Konami, Fisquinho! Eu acho mal é quando se faz pouco do povo cigano Porque a cigana é uma raça que tem sofrido bastante Tem uma belíssima cultura É gente que sabe ler a sina São comerciantes de mão cheia E têm uma vida muito violenta Eu conheci um cigano em 1965 Ou 67 65 Que era um indivíduo às direitas Portanto, acho que isto está mal feito Feito O que é que tu achas, querida? Querida? Desamente Asca Horda Sim, senhor, muito bem observado Boa noite! Bem-vindos ao concurso Em que duas velhas competem entre si Para ver quem tem mais doenças A nossa primeira concorrente E campeã Durante as últimas seis semanas Dona Alzira Fonseca Dona Alzira, como é que está? Ah, num oiço Aí está a Dona Alzira Já ao ataque com o seu problema de surdez Minha querida Guarda os seus trunfos para mais tarde Que o concurso ainda não começou A nossa segunda concorrente Vem aí do público Dona Hermelinda Fonseca Você é concorrente És tu, amor Aí está A Dona Hermelinda Fonseca Que vai enfrentar a Dona Alzira Ela vai agora descer Ah, ali está ela Incrível Aí está A Dona Hermelinda Uma descida fantástica E aí vem ela Grande condição física Uma senhora No 60 anos A provar que a fim Dona Hermelinda Percebi-me agora Que há aqui um problema Que é A senhora só repete A última sílaba Das palavras Sim Não, mas isso é só Das frases do meu marido Não é, querido? É isso mesmo, querida Querida Bom, muito bem Sendo assim não há problema Como é que se sentes? Mal É essa a ideia, minha querida É essa a ideia Vamos então ao concurso Atenção ao cronómetro 3, 2, 1 Tenho Tenho bicos de papagaio Tenho diabetes Sofro do reumático Tenho osteoporose Tenho problemas de estômago Tenho Problemas de memória Tenho o sida Tenho bariz Vejo mal Não é ao perto Nem ao longe É ao meio Tenho Tenho Umas picadas Que me dão Às vezes Nas costas Parece que se me Reventavam Dois sacos D'água Quente Nas pinhas Passo Também Passo Só tenho Um pulmão Só tenho Um fígado Tenho Esta unha Engravada Tenho Uns calores Sempre Como Tudo Que seja Carne Vermelha Que parece Que fico Com afrontamentos Ou o que é Faço Faço Uma Uma Alergia Muito chata Aos Laticínios Não Posso Dobrar Também Tenho Esta unha Engravada O meu Vizinho Debaixo Já me Tem dito Muita Vezes Que Acorda De noite Derivado Da Minha Especturação Acabou O nosso Tempo Como é Que se Sentiram Mal Isto Isto Em casa É muito Mais Fácil Veja lá Só agora É que Lembrei Que Tenho Câncero Eu Quando estou A ver O programa Em casa Chego-me A lembrar De radiografias Que fiz Em 1977 Bom Vamos Agora Saber Quem é Nossa Grande Vestora De hoje Atenção Ao Júri O Júri Atribui A vitória À Dona Hermelinda E aproveita Para informar A Dona Alzira Que os sintomas Que apresenta Indicam Que vai sofrer Uma trombose Nos próximos Três segundos Não Uma trombose Quem é eu Não Deixa eu esperar Eu tenho uma saúde Ferro Uma trombose Não Não Isso E aí está É a reviravolta A Dona A Dona A Dona Irá provar Que afinal É a Vera Que tem mais doenças E é a nossa Grande Vestora De hoje Não 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 bate o palmas Ela está a fingir Olha Mexeu-se Está a fingir A pede Está-se a fingir Anda cá Anda cá Anda cá Muito bem Obrigado 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 Obrigado.